Você já pensou em fazer um cartão de crédito pela internet? Do lugar de onde você estiver, na maior comodidade e segurança? Sabia que dá para fazer isso pelo portal da Fórego? Se você quer saber como é fácil solicitar um cartão, assiste esse vídeo até o final. Você vai se surpreender com as dicas que eu vou trazer para vocês. Você pode se inscrever no nosso canal e receber muita novidade e muita dica sobre o universo financeiro e deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para a gente. Se você já conhece a Fórego, sabe que nós somos o maior portal de produtos financeiros do Brasil e que já ajudamos mais de 14 milhões de pessoas só no ano passado. Essas pessoas conseguiram chegar no seu produto financeiro ideal navegando pelo nosso portal e conhecendo os conteúdos do nosso blog. Você pode acessar www.foregon.com e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Eu sou a Ellen, eu atendo diretamente os nossos usuários e minha equipe fica de prontidão para tirar todas as suas dúvidas. Na hora de solicitar um cartão de crédito, tem muita pergunta que acaba rondando a nossa cabeça e uma delas é se é necessário ter conta num banco para conseguir, de repente, um cartão de crédito que você deseja e que pertence a ele. Saiba que essa possibilidade existe e a obrigatoriedade de ter conta não é para todo mundo. Você tem a opção de solicitar um cartão sem vínculo de conta corrente com muitos bancos, o que não é muito comum com bancos digitais. Os bancos digitais pedem para que a gente abra uma conta, movimente essa conta e muitas vezes no momento da abertura da conta é feita uma análise e se o banco entender que pode confiar em você, libera o crédito. E aí você recebe o cartão para movimentar a conta corrente com limite, ou seja, ele é múltiplo, pode ser utilizado no débito e no modo crédito. A solicitação online pode ser feita tanto no site do banco como em alguns sites de lojas, mercados, mas a maneira mais fácil é você acessar o nosso portal, porque lá existe, além de todas as informações estarem disponíveis para você entender mais sobre aquele produto, aquele cartão que você está desejando solicitar, a possibilidade de você comparar com outros que apresentam um perfil semelhante e melhor ainda. Antes de tudo isso, você pode ficar sabendo qual é o seu score de crédito, que é uma pontuação que define como você é vista pelo mercado, ou seja, se você é uma pessoa confiável para conseguir o crédito ou não, e através dessa pontuação vai receber excelentes recomendações de produtos. Os cartões vão estar agrupados por modalidades, por categorias, e aí vale a pena você entender o que você espera de um cartão de crédito. Se você não quer se preocupar com nenhuma tarifa, vale dar uma olhadinha nos cartões sem anuidade. Já se você quer acumular pontos para trocar por milhas, existem as melhores opções de cartão com esse benefício, além de outros como o cashback e a troca de pontos por descontos e produtos. Olha só, se você realmente tiver interesse em um dos cartões que conheceu lá e digitar, clicar na opção solicitar cartão, saiba que você será direcionado imediatamente para o site do banco, emissor ou instituição financeira responsável pelo cartão, para preencher uma proposta e essa proposta será analisada, passará por uma análise de crédito exclusivamente sob responsabilidade do banco ou da instituição. A Foregon não tem participação nesse processo, muito menos acesso, até por uma questão de segurança. Uma outra dúvida que sempre chega para a gente é em relação aos dados que ficam cadastrados no nosso site. Sim, porque para você fazer a consulta do seu score e para solicitar um cartão, é preciso fazer um cadastro na Foregon. Fique tranquilo, o nosso portal é protegido pelo mais moderno sistema de segurança digital, todos os seus dados são criptografados e estão seguros contra uso de terceiros e compartilhamento. Se você tem alguma dúvida sobre solicitação online, é só deixar nos comentários que a gente vai descomplicar para você. Ah, e fique de olho também nas nossas redes sociais, tem muita dica especial por lá. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho